Bom então, Falei pessoal tudo tranquilo? Com vocês me tordem finalmente de volta Trazendo mais um vídeo de Genshin Impact no canal E eu espero que esse aqui seja mais simplesinho que todos os outros Que eu já trouxe aqui e eu vou trazer de novo Que é a conversa com os desenvolvedores Pra gente ver o que tem de novidade que está a caminho Foi aplicado dia 19, mas como eu estou fazendo esse vídeo Eu não vi ainda o que vem mais agora Na hora que eu fui olhar aqui que a gente tem novidades Vamos ver, eu acho que eu vou trazer um vídeo específico aqui depois pro canal Talvez eu vou tentar fazer ele logo após esse Eu não sei ainda, mas eu quero ver se eu faço umas dicas aqui Pra como vencer nesses iFossels Mais ou menos né? Eu não sei direito, eu vou dar uma olhada aqui Depois esse aqui vai ser provavelmente dessa Eu vejo esse aqui no vídeo, não é só pra esse vídeo No próximo Porque tem mais dificuldadezinha E talvez eu ajude o pessoal Que eu vou estabelecer mais ou menos ali Uma meta de quais as dificuldades a gente selecionar Pra gente conseguir todas as recompensas no final Mas beleza, vambora Olá viajantes, hoje estamos trazendo algumas novidades pra vocês E parece que os materiais de conversa já estão prontinhos Vamos ver P1 Quando os usuários do celular podem fazer o pre-download no celular Nós também queremos poder jogar Logo depois da transição de cada versão Bom, acho que eu não vou tentar muito aqui pessoal Porque eu não uso o celular Então Eu vou dar uma lida aqui pra ele O pre-download para os tipos de modos também serão substituídos Antes da transição de cada versão Ué Então pessoal aqui no celular É claro que eles Eles só respondem isso Porque tá aqui né Porque se eles não fossem fazer isso ainda Eu não teria achado isso aqui né Uma certa parte A gente pode estar Eu acho que Não, beleza, ótimo Estão utilizando o jogo Mas Não sabia que tinha isso no celular né Porque o pessoal que é muito ansioso Tá louco pra jogar e Pra mim Diferente Claro que eu dou uma atualizada ali né Quando eu tenho tempo de atualizar antes Que É muito tempo Às vezes é Pouca coisinha ali E leva muito tempo Porque Totalizar E mais isso E aquilo E aquele outro E aí tu vai entrar no jogo e tem que atualizar mais ainda É muita coisa Eu acho que eles tem que atualizar mais isso né Mas beleza Claro que pelo menos Existe a função de pessoal adiantar Uma das Uma das partes né pessoal Uma das partes a gente adianta Tá prevendo isso Mas beleza Não vou perder muito tempo com isso Vamos pra 2 Onde a gente tem aqui Nossa Temos 8 É 8? Deixa eu ver É isso mesmo Vamos ver Esperamos ter uma opção de adicionar materiais ao Manter o botão pressionado ao Elevar as armas Nossa pessoal Isso Já Eu não trouxe esse vídeo né Mas o que eu Vim reclamando pra eles nisso Vamos ver aqui Na versão pão 3 Já a gente apoia em adicionar Remover os materiais de armas Ao manter o botão De bater pressionado Pera aí Deixa eu ver Entendi isso aqui direito Eu não sei se eu Entendi bem direito Mas eu espero que seja No caso pessoal Eu não Eu não gosto de eu Estar botando as armas 3 ali Não basta 1 e 2 Que elas realmente não tem Mas as 3 as vezes tem uma serventia Até porque a gente pode acabar refinando e usar elas Então as vezes tu não gosta Não quer muito E quando tu vai botar lá Para adicionar Adicionar full tudo aí Ele vai primeiro selecionar as armas E depois que tu não tiver mais arma Ele vai para os minérios Ou seja Se não quer perder as armas Tu vai ter que adicionar o minério Minério por minério lá Para elevar o nível da arma Não é para refinar É para elevar o leva da arma Nossa pessoal Parece um Hulk Simulator Ali clicando ali Tchuk 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 Para elevar o nível Porque Dura Principalmente nos últimos níveis Tu vai Ali né Bota um automático ali clicando Espero que seja isso né Eles arrumem isso Para a gente poder adicionar Isso já era para ter vindo Depois da primeira atração Acho que no jogo disso aqui Eu reclamei E espero que tenha gente Que quer reclamar disso aqui também Cara É um Não é lá essas coisas né Dá para jogar assim Mas É uma coisa que Pode melhorar Vamos ver aqui Três Ah Nos vários DOS também Queremos jogar o jogo O jogo com joystick Ah Deixa eu ver Desenvolvador ouvir os vídeos Na versão de 3 De onde os joystick Tiverem Beleza pessoal Então ele vai poder jogar o joystick Então Ótimo né Para quem gosta Quem tem as outras plataformas né E consegue jogar o joystick Eu acho que deve ser Principalmente para Nossa Deve ser horrível Mirar com arqueiro No celular né Eu não sei nem como é que funciona isso Mas Pelo menos no PC É super de boa isso aqui né E já tinha Eu acho essa opção Se não me engano Mas beleza vamos lá Esperamos ter a função De conversar Converter os materiais Como assim A função de Conversão de materiais Está disponível na versão 3 Para saber mais detalhes Acompanhe as informações E as estruturas Bom Essa eu acho que vou deixar Para vocês comentarem Porque eu não entendi O que é isso aqui Esperamos ter a função De converter os materiais Eu estou meio Assim converter materiais Bom 6 Mas Se é melhoria Beleza né Vamos para a próxima reação Eletricamente carregada Ativada Ativada por Oz E a chuva das espadas Pode ativar o talento Desfeita Desfeito Seja teu feitiço Recaminoso Deficio 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 Exemplar Uma reação elemental elétrico Relacionada Despalavra o seu personagem Deve usar os seus próprios Ataques Ou habilidades Para ativar aquela reação Elemental elétrico Relacionada Para que Desfeito Seja Tenha efeito Exempos disso Incluem o ataque normal De barba Ataque normal De Tartaglia Ou Child A usar o legado Do mal Ondas de fúria Ataque normal De Misa E assim por diante Além disso Temos que o Oz Que se o Oz Estivesse presente E alterássemos a sua posição Usando a habilidade elemental Ou talento Desfeita Seja Podia perder O seu efeito A equipe Desenvolvador Já tem algum problema E está trabalhando Mais um bug aí Que Falando em bug Pessoal Aproveitar esse aqui Ah beleza Isso aqui é um bug Não sei que É melhorias Mas Hum Tá eles estão arrumando um monte de bugs E a gente não está mais recebendo gemas Por isso né Por que será Se eles pararam de dar gemas Um monte de bugs que eles estão corrigindo Talvez isso seja Bugs mais simples Que vocês consideram Eu não sei Também é isso Se quiser deixar o campeonário né Mas pô Cadê a gema Por que o boxeador da vanguarda Nemo De Fatui Não pode mais Contra-atacar os ataques da Nemo Teoricamente O Anemo Apenas se reage Com Hidro Pyro Crio E Eletro Concordo Que corresponde as habilidades dos personagens da Nemo E a reação Redemoine Quando o boxeador da vanguarda Nemo foi lançado pela primeira vez Nós negligenciamos essa rega E acabamos desenvolvendo um mecanismo de contra-ataque contra os ataques de Elm Nossa Sem querer Essa ideia causou uma divergência com o planejamento inicial do jogo Por isso removemos esse mecanismo de contra-ataque dos fluxeadores de vanguarda contra o elemento Nemo Devido a nossa negligência Não chegamos a informar os reagentes do anúncio da atualização Pedimos a sua compressão pelo inconveniente É Cadê a gema De novo né Olha esse bug aqui Esse bug não é bem bug né Eles que fizeram isso aqui Deve ter prejudicado alguns ai né Principalmente Nossa Principalmente Quem ia fazer o abismo O antigo abismo Que já passou agora Que era o andar de fogo Acho que era Deixa eu ver É o 9 Acho que era o 10 Eu acho Que nossa Tinha uma parte que tinha aquelas plantas de fogo lá que demora muito a morrer E depois tinha outro andar que precisava 2 de água Cara Eu me virei e consegui passar sem ter 2 de água Só com a barba E sendo que E no caso eu usava a barba no segundo time E no primeiro tu tinha que lidar com sua tui Tinha 2 de fogo Acho que era Não Era um de fogo E um anemo Esse primeira onda tu Conseguia lidar de volta Conseguia matar o de fogo rapidinho Antes de pegar o escudo E o anemo tu lhe leva tranquilo Depois vinha mais 2 de fogo E o Anemo que tinha aura Gente Aquele anemo que tinha aura Era difícil de passar Porque ele te puxava E tu Acho que só desviava daquele dano dele Se tu tasse assim Para quebrar a animação Porque era complicado E se tinha esse problema aqui Quem teve esse problema aí Deve ter se complicado né Mas beleza Eu Nem sou Nem passei por isso né Mas Quem passou Deve ter sido difícil Para recém Ele está anunciando aquilo que vocês já sabiam né Isso aqui foi meio que né Cadê a gema Por que o talento da Ganyu Harmonia entre o céu e a terra Não aplica o efeito ao seu supremo Que é a causa do efeito Porque quando a harmonia entre o céu e a terra Entra em efeito ao supremo já terminou Portanto não recebe o efeito do talento Nossa É É É Bom Não tem a Ganyu ainda Então eu só testei ali então Mas tipo Quem viu aí Viu que eu testei Eu achei ela Ridiculamente forte Cara Eu acho que eles lançaram aí Eles viram que o pessoal estava falando aí Você lembra E aí no final eles Ah quer saber? Então vocês estão tudo errados E a gente vai A gente vai deixar ela muito forte Eu acho que a minha opinião da Ganyu é isso né Beleza Vamos para a última aqui Última a gente já vai realizar vídeo então Não vai ser muito longo até Queremos mais resina original Tá Antes deixa eu ler aqui pessoal Se a questão da resina pessoal Antes deixa eu ler aqui né Não sei o que eles vão fazer Eu acho que seria legal tipo Uma progressão em questão de resina Tipo Ah aumentou o nível do mundo Ah sei lá Tu ganha mais 20 resina máxima Sei lá E diminui o tempo De conforme elas se regeneram Podia ter Aí tipo Um nível do mundo de 2 Mais 20 Tipo Passa para 7 minutos E assim vai sabe Até um limite de sei lá Regenerar Cada Tá Eu ia achitar 3 Mas vai 5 ali E tipo Uns 240 aí Né De limite máximo de resina Eu digo assim Para quem já está nos 55 Quase 60 lá né Eu acho que seria tipo Poderia começar com menos Porque quando a gente começa A gente nem sabe que a resina Mal usa a resina Depois que a gente vai passar A gente sempre falta né Então eu acho que seria legal Essa progressão aí Com um nível de mundo Ou algo parecido né Mas beleza Vamos ver o que eles fizeram aqui então Que eu espero Eu acho que eles não vão resolver né Mas vamos ver Todos os eventos na versão 1.3 Que não exigem Desafiar o Flamengo da linha Lei Ou Aquelas plantinhas Que da ouro ou experiência Ou dominios Dominios Deve ser em geral né Talento Artefato Não consumirão Resinas originais mais Espera Todos os eventos na versão 1.3 Que não exigem Desafiar o Flamengo Tá Aqui Ou seja Boss semanal E os Boss de Elite Não consumirão mais Resina É isso? Vamos terminar direto E a maioria dos eventos grandes Também não consumirão Beleza Eles já tinham anunciado Que nenhum evento Daqui pra frente Evento, evento Que da gema e tudo mais Não ia consumir A gema Por mim Gema Não, resina né Por mim até que Depende né Eu achava até que Legal Participar do evento ali E Porque ele sempre deu Uns recursos Bem melhores Que os dominios Então eu achava meio que justo Sabe Ter que consumir As resinas Porque tu ganhar faz diferença Junto né Agora tu vai Fazer o dobro né Mas beleza Ah Resinas originais na versão Tá Beleza Vamos continuar aqui A partir da versão 2.3 Poderão obter as minas Fragis Fragis Como a recompensa adicional Na parte de batalha Tá Recompensa adicional Adicional A partir do nível 5 Passos De passos de batalha do errante A canção de genganócio Os viajantes Poderão obter Resina frágil 1 a cada 10 níveis Tipo Tipo um tiro azul então Tá mas Não era pra ser adicional? Substituindo a recompensa anterior De minério de refinamento místico Os minérios Os minérios de refinamento místico No nível correspondente Serão ajustados Para outros níveis E a quantidade total Dos minérios de refinamento místico Não sofre uma Bom Tá Não sei o que que Não entendi direito Vai ter uma recompensa Que a gente vai ganhar dois então Porque se vai passar um pra um E o outro vai passar pra outro Esse último aqui Que a resina frágil vai passar Vai sumir né Sei lá Vai ser a mora Alguma coisa assim Aqui dizia Adicional né Não remover tal Pra botar tal Não sei como é que vai ficar mas Legal Eu acho que isso aqui Já tá chegando muito tarde já Pelo menos pra mim né Que eu Estou um level bem alto Estou com 20 resina frágil ali Nem faz tanta diferença na minha Mas É Melhor Não vou reclamar né Quanto mais melhor Eu só espero que não tire Coisa que já tinha né O mínimo Bom Nossa conversa com os desenvolvedores Chegou ao fim Se você ainda tiver dúvidas Planeira Beleza Bom Resumão aqui pessoal Não dava a reclamar né Melhoras são sempre bem vindas Mas Eu não vi Tanta coisa aqui De tão interessante Que nem o último Último Eu acho que teve melhora Foi melhora Os anúncios Melhoramento e tudo mais Aqui Esse último aqui A gente vai ter que esperar Pra ver como é que ficar né Não dá pra Opinar 100% Pra você até saber Eu preferiria Do jeito que eu falei pra vocês A progressão por nível Diminuir o tempo Aumenta ali o limite Seria mais legal Seria mais legal Sei lá Que o cara pudesse ficar Dois dias Sabe Se puder usar resina De qualquer forma A pessoa ainda tem que entrar Fazendo os eventos diários Sabe Então a gente podia dar essa folga aí Pelo menos né Mas É isso É só a minha opinião Espero que vocês tenham gostado Pessoal Vou ficando por aqui Se gostou no canal Se inscreve aí Pra dar aquela força Lembrando pro pessoal aí Que tá convendo Ativa o sininho Porque o youtube não notifica os vídeos E o pessoal já andam me reclamando né Mas Eu não tenho que fazer pessoal Só vocês aí Pode fazer alguma coisa Se inscrever no canal Ativar o sininho né Vou ganhar os próximos vídeos Se gostou deixa o like aí E principalmente deixe qualquer comentário aí pessoal Eu sou o Richard E até o próximo vídeo pessoal Fui